A tela do 6S mantém a qualidade e o padrão clássico dos iPhones, mas o diferencial por aqui é que ele foi o primeiro a introduzir o 3D Touch para facilitar o uso. O processador dá conta do recado para atividades pesadas, graças a otimizações do sistema iOS. Há muitas opções de armazenamento, mas vale atentar que iPhones não suportam a expansão. Como esperado, as fotos têm bom nível de detalhes e ainda é possível fazer vídeos em 4K, já as selfies são melhores em lugares mais claros. Bateria nunca foi um ponto forte dos celulares da Apple. Em uso intenso, uma carga ao longo do dia pode ser necessária. Por fim, como esse é um modelo com Apple Pay, também é possível usá-lo para pagamentos no lugar de cartões de crédito. O 6S ainda vale a pena e é uma ótima opção de iPhone barato. Para saber o preço dele, é só conferir no aplicativo do Zoom.